Começam hoje os saques do valor complementar do FGTS, ou seja, tem gente que vai poder sacar mais que os 500 reais anunciados pelo governo. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente sobre isso é a repórter Daniele Popov. Dani, quem tem direito a sacar esse valor? Oi Renata, bom dia. Olha, quem tem até 998 reais na conta vinculada ao FGTS até o dia 24 de julho deste ano vai poder sacar o valor complementar nas agências da Caixa. Esse pagamento começa hoje e aproximadamente 10 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Com isso, o governo espera uma circulação de 2 bilhões e 600 milhões de reais na economia. Os trabalhadores que tiverem direito de sacar esse valor, eles podem sacar nas próprias agências ou receber o crédito na conta. Esse valor vai ficar disponível para o trabalhador até o dia 31 de março do ano que vem. Quem não for retirar o dinheiro, né, que não for sacar na conta, não precisa se preocupar porque esse valor retorna para a conta vinculada ao FGTS. Então, repetindo, quem for sacar esses valores, eles devem ir até um terminal de autoatendimento da Caixa usando apenas a senha do cartão cidadão ou nas casas lotéricas usando também a senha do cartão cidadão e levando o documento de identidade. Quem tem cartão cidadão e senha também pode sacar naqueles correspondentes caixa aqui, apresentando, portanto, a identificação, o cartão e a senha cidadão. Renata, obrigada, Dani, pelas suas informações. É mais dinheiro aí girando na economia.